16 meses depois a primeira russária 33 volta para nós se bem que na primeira caçada aproveitei um pouquinho se bem que eu fiz coisa ruim mas eu não quero que vocês façam coisa ruim mas só que dessa vez assim como a clara tem um drop infinito até correr uma vez para para testar para ele será realmente infinito ou não e para quem não fez a primeira caçada tem de se lembrar do vencer e do bcx como carrinhos cobrados para para diagramas um falo do dinheiro em si quem lembra do vídeo que eu fiz do vencer sata vai se lembrar de algumas coisinhas como de um carro que é focado para a velocidade final tem um bom manejo ou nitro é aquilo lá essa geração é a contrária do vencer para a primeira tem boa a geração vamos discutir mais para frente e sendo bem diferentes para usar carrinhos que eu não usei na caçada antes que eu vou fazer coisa ruim e correr risco de não bater tempo mas vamos lá vida que segue nesse trecho de osaca usando grift calma para a primeira vez vamos carrinho muita gente ignora só porque tudo tem nitro ruim e direção ruim essa graça ruim o bom só quer saber de coisa boa olha o arreneiro aí é basicamente um grupo da classe c só com a geração e são 134 diagramas para você capturar se você não tem um diagrama para maximizar de uma de uma vez só ai caramba esqueci da chaco wave bom mas como grifit tem final não me deixa na mão só para render assim é um bicho que tem final cinco estrelas lendário quatro gasosas uma hora e 15 minutos para reavastecer as gasosa ainda vamos falar sobre as peças importadas ainda vamos falar ainda vamos falar sobre o seu Tony etc ainda vamos apenas esperem a ocasião correta bom como é o saco pode usar o melhor carro que vocês tiverem na sua garagem classe d para pegar os três pecs eu só tô usando esses carros porque eu tava com saudade mal uso eles aí foi na garagem para enfeitar às vezes nos eventos semanais ou targa ou grift serão tá com vontade ou do chão tá no mesmo a mudar mesmo nada eles não tem não tem a mesma final gigantesca que esses dois aí tá legal embora então tudo bem eu sei o saca não é carro para tratou a vamo lá em algumas setas será que a primeira pode dar para baixar de 40 segundos aqui fusão se for bem jogado acho que em baixo de 40 segundos nesse textinho tá mas vamos falar daqui a pouquinho a gente vai falar o cara da redeira rapaz vira ai droga quase que eu comenta o mesmo erro é que esse litro era para ter imitado machucar com ele aqui bom pelo menos o targa tá saindo da geração pode nem só não se contar com a redeira custa eu hein é um aproximadamente 10 milhões para deixar o full prepara o bolso porque não vai separar no futuro na esse carro mas porém todavia de costume é um carro que vai valer a pena uma ver se você tiver ele cinco estrelas e o padre no máximo vai por mim é um carrinho que pode surpreender você aí só avisando os corveteiros de plantão ou os vai perder zero de plantão ou pior ainda os pirifarinas que só querem saber de carro desses carros aí eles vêm assim viu a redeira vê que tem uma direção lixo e o negro pior ainda aí eles pensam mas não vou usar esse carro porque ele não tem direção e não tem nitro como é que eu vou manter a velocidade coitado dos usuários de touch drive como é que o usuário de td vai usar da redeira é muito simples você não vai usar uma redeira se for usar você não vai conseguir o bom desempenho a mesmo que você saia do do td e começa a treinar aí sim eu vi vontade bom ignora o quadro de que escolhi o volkswagen xl pois um carro que quase nenhum tava pegando pó da minha garagem e resolvi usar e também com essa cor dourada meio nada de rodamiga não fez bem para a saúde do carro o bosta tá eu a redeira ele é lidar com a ser o que será de épicas que contas com as peças que ele pede duas épicas quatro raras e nove comuns por ser lindário classe c 94 após o que o gt3 rs deve perder essa mesma quantia de comuns e rs um pouquinho mais no quesito épicas do gt3 pede 4 eu acho provavelmente ou três posso tá errado quem tiver esse carro aí deixa nos comentários quantas épicas pede pois os lendários classe c perdem duas épicas quatro raras e nove comuns é bom depois desse update eu ia falar sobre outro carinha mas vamos ver o silvência três estrelas bate o tempo e vale lembrar quem há meses e meses atrás teve caçada do vencer em senhores quero ver só quem vem o que é que foi que fez a caçada dele é agora um carro melhor aparece caçada o vencer a pedido nos diagramas bom o vencer é mais ágil e a acelera menos que o haneiro e tem um braço direito um pouquinho menos e aí vem uma curiosidade achar que o ele do gt3 rs dura mais do que o único toque de litros simples desse cara é que não vem ser ambos dourados uma análise tá pelo menos o vencer bem na na final eu acho deve deve pegar assim se o gt3 rs dourado pega 353 354 acho que deve ser por aí daqui a redeira eu não quis arriscar agora vamos ver como a redeira é no desempenho é basicamente o vencer com um pouco mais final você não era mais tem mais litro eu acho só a direção que é um pouquinho inferior coisa pouca mas de resto esses dois aí vem seria aí a redeira são equivalentes se você já tem os dois fulls beleza se você tem um vencer por ocupado e não tem uma redeira tá aí uma chance de você conseguir um carro que indica ainda vamos falar disso e para quem tem uma redeira mas não tem um vencer quase a caçada pô só vai deixa o carrinho cinco estrelas acredite se tem potencial como não existe limite limite de pecs só vai tio só vai embora usar o bcx aqui peraí o bcx apareceu na caçada do viper não do vai perdão acho que foi do nsx e farina alfieri e do vencer e do reneira a rapaz eu não sabia que o único carro de evento por tempo limitado seria tão pedido assim nas caçadas para pecar tal diagramas garantidos bom se bem que o penifarina aparece uma vez a caçada do alfieri é verdade eu lembro mas oi neira é quem que sim algumas pistas tem uma final mostra para quase ser será bem bota para a quebrar os setões mas porém todavia não é recomendada para o usuário de td custa muito caro para atuar vai sofrer em usaga caribe navairoca certo a presa com muitas curvas e é um carro que você precisa tomar no mínimo três estrelas para começar a ser interessante ou quatro se você for mais exigente mas todo o esforço é recompensado a tia pois o reneira é um carro muito delicioso de ser usado muita pouca gente bota fé mas esse carro pode botar uma galera para para mamar se você souber usá-lo muito bem mas tipo muito bem mesmo treinando os macetes e etc tá mas o vídeo do nitro quando é que sai usei meu tá bom vídeo vai acabar por aqui espero que vocês tenham compreendido qualquer dúvida deixe nos comentários com os comentários um forte abraço aí e até a próxima com mais um vídeo outra coisa e valeu E aí